O que é o alfabeto? Não sabe o que é o alfabeto? A, C, A, B, C, D, F, G. Ah, você sabe pra que serve? A, C. É melhor eu ver de novo. Não é antena, mãe. Tira a mão daí, ô homem banana. Aqui é São Francisco. Perdemos nosso sinal de Nova Iorque. Fontes de radar confirmam a explosão de dispositivos nucleares lá em Nova Iorque. E por toda a costa leste. Senhoras e senhores, isto é real. Isto é... Atenção, interrompemos esse programa a pedido da Casa Branca. É uma emergência nacional. É uma notificação de ação de emergência. Repito, interrompemos esse programa a pedido da Casa Branca. Não use o seu telefone. As linhas telefônicas devem ficar livres para uso oficial. Aguardem instruções importantes. Alô? Tom? Alô? Mamãe? Mãe? Saiu da janela. Deveu no chão. Chão, depressa. De pressa. Papai, abaixa a cabeça. Cubram os olhos. Meu Deus. Meu Deus. Kenny! 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 Carol! Eu sei o que é. O que está acontecendo? Eu não sei. Ninguém sabe ainda. Acabei de chegar. Ele chegou agora. Teve muita sorte. Graças a Deus estamos todos aqui. Kenny! Alguém viu Kenny? Não! E Tom? Onde está? Deve chegar a qualquer momento. Tenho certeza que sim. Tom. Estamos todos com o Henry Abrahard. Estamos todos bem. Venha. Vamos esperar. CQ, CQ, CQ. Aqui é W6DN. Whisky 6 Delta 9. Chaman. Por favor, responda. Está com geradora. É só para o rádio. Tomara que continue funcionando. Não, não, não. Não há danos aqui. Só os transistores. Aqui são pifados. Com quem mais você fala? Rosemary, tudo bem? Sim, sim. Eu estou tentando ligação daqui, mas sem sucesso, né? Sim. Sim. Nós temos uma casa ali perto de Omaha, Nebraska. Quem sabe é o efeito da radiação astromagnética lá, né? É, continua tentando, Hall. Bom, gente, até agora não consegui contato com Seattle, Portland, Sacramento ou sul da Califórnia. São Francisco está mudo. Toda a área da Bahia. Exalha e um pedaço de Montana, o oeste do Texas e ao norte daqui está tudo bem. E sobre Chicago? Até agora não consigo nenhum contato com o leste de Caicu Caioa. Um sujeito em Tim Harts e acharam que é tingirioso, Bits. O céu está preto e madeiras, árvores e pedras caem como chuva. Deve ter sido um engano. Não há nada estratégico lá. E continuamos aguardando notícia de Washington, para onde eles foram e vai ver. Podemos estar aleijados, mas não estamos isolados e não estamos mortos. Se querem notícias e querem comida e água e o que nós tivermos ou podemos dispor, Rosemary e eu estaremos aqui, dia e noite. Nós estaremos aqui. Tom? Mamãe, cadê o papai? Ele virá assim que puder. Eu quero o meu pai. Marie-Lise, está tudo bem. Vem pra cá, vem. Brad? Estou legal, mãe. O que você está fazendo? Está de guarda? Papai ficaria. Estou legal, mãe. 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 Obrigado.